Olá, vamos começar nossa atividade. Hoje a gente vai ver um pouco de gramática. Então, nós vamos ver sobre o substantivo. Nós já estudamos que o substantivo serve para nomear, para dar nome. Isso é a palavra que nomeia as pessoas, dar nome a pessoas, a lugares, a objetos, a coisas, a sentimentos, a estados, algumas ações. Então, nós temos o substantivo, ele nomeia. O que é o substantivo? É a palavra que nomeia. Por exemplo, eu estou usando um computador nesse momento. Então, o computador é um substantivo, é um objeto. Claro, objeto eletrônico, eu posso estar usando o celular. Vocês vão estar usando o celular ao ver essa aula. Também, para não estar falando. Você como pessoa, o seu nome, o aluno, quando eu me refiro a você, o aluno. Ou quando você fala a professora, a mãe, o pai. Então, todas essas palavras são substantivos. Então, vamos lá. Nós temos alguns exemplos de substantivos. Nós temos cubarão, nós temos praia, nós temos alegria, nós temos salto. Por exemplo, o salto é um substantivo. Se eu falasse saltar, aí saltar não seria o substantivo. Não é mais salto ou salto, sim, o substantivo. A alegria é um sentimento, a tristeza é um substantivo, a raiva. Vamos continuar aqui. Mas o substantivo, ele pode ser comum ou próprio. Quando que ele é comum? Quando ele dá nome aos seres da mesma espécie. Por exemplo, quando eu falo o menino, eu estou me referindo a todos os meninos. Agora, se eu falar André, por exemplo, eu estou falando a um nome próprio. Então, eu estou falando a uma pessoa específica. Eu não estou falando com todos os meninos. Estou falando com seres ou coisas específicas. Eu não falo com um ser específico. Agora, quando eu falo, por exemplo, cidade. Qualquer cidade. Agora, se eu falar Curitiba, que é o nosso exemplo aqui escrito. Eu estou falando com um ser específico. Eu tirei do meio de todas as cidades. Não, a gente já sabe. Qual a cidade? Curitiba. Se eu falar as cidades mineiras, por exemplo. Todas as cidades. Eu estou falando com todas as cidades que pertencem ao estado de Minas Gerais. Mas se eu disser Formoso. Então, eu estou falando de uma cidade específica. De um nome próprio. Eu não posso escrever Formoso com letra minúscula. Por que não? Porque todos os substantivos próprios devem ser escritos somente com letra inicial maiúscula. O que é a letra inicial? É a primeira letra que começa. O início é a mesma coisa que o começo. Então, inicia. Começa. Então, vamos dizer assim. A primeira letrinha da palavra do substantivo próprio deve ser maiúscula. Somente maiúscula. Não pode ser maiúscula. Por exemplo, eu não posso escrever o nome Pedro com letra com P minúscula. Nem o nome Eliene com E minúscula. Iniciar com M minúscula. O seu nome jamais pode ser escrito com letra minúscula. Então, nós temos que saber todo nome próprio deve ser escrito com letra inicial. Nós estamos falando da primeira letrinha maiúscula. Então, vamos continuar nossa atividade aqui. Vamos ver uma atividade. Substantivo. Volte ao cartão postal e copie as palavras que indicam a forma como os pais chamam a filha. Então, nós vamos aqui. Você vai voltar e vai ver aqui como é que eles chamam ela. Como é que eles vão colocar essa atividade. Olha só. Querida florzinha. Está vendo como é que eles acham? Querida florzinha. Então, nós vamos colocar aqui. O que nós vimos aqui? Aqui nós temos o início e aqui nós temos a palavra. Todas essas duas palavras estão escritas com letra inicial maiúscula. Nós estamos vendo o Q de querida e o F de florzinha maiúscula. Por quê? Nesse caso, nós temos aqui o quê? Um nome próprio e aqui nós temos o início da frase. Vamos continuar. Vamos voltar um pouquinho para frente. Olha só. Mais ainda, né? É porque essa atividade a gente teve que voltar bastante. Vamos aqui e pronto. Então, o que nós temos? Por que os pais escreveram essas palavras com letra inicial maiúscula? Nós já sabemos. Florzinha é o nome próprio e querida foi o quê? O início da frase. Então, toda uma frase que inicia com letra maiúscula. Nós iniciamos a frase com letra maiúscula. E por quê? O nome próprio, ele pode ser escrito no início, no meio ou no fim da frase. Em qualquer lugar que ele aparecer, sempre nós vamos escrever com letra maiúscula. Então, se eu falo uma frase. Ontem, eu fui para Brasília, eu tenho que escrever em qualquer lugar da frase, eu tenho que escrever com letra maiúscula. Formoso, nosso município é Formoso. Vamos dizer assim, moramos no município de Formoso. Formoso tem que ser escrito com letra maiúscula, inicial maiúscula. E, claro que nós vamos começar a frase também com letra maiúscula. Releio este trecho do cartão postal. A praia é linda e ontem vimos caranguejos. Por que eu coloquei uns traços vermelhos aqui? Por quê? Porque são as duas palavras em destaque. A praia indica o quê? Um nome de lugar. Caranguejos, indica nome, dá nome aos seres, a um ser. Marque a alternativa correta em relação às palavras destacadas. As palavras indicam ação? Não, né gente? Nenhuma delas indicam ação. Então, nossa alternativa correta é as palavras nomeiam seres e objetos. Poderia ser lugar também, né? Claro que a praia é um lugar. E os seres, os caranguejos. Vamos continuar aqui. Reescreva as frases a seguir, corrigindo. Então, você tem uma tarefa. Você, além de reescrever, você não vai reescrever tal qual. Você vai reescrever, mas corrigindo as palavras que devem ser escritas com letra inicial maiúscula. E quais são essas palavras? Sempre, nós vamos iniciar nome próprio com letra maiúscula. Vamos lá. Fabiana, nosso papo está errado aqui. Dois erros assim. Primeiro, deveria começar a frase com letra maiúscula. E segundo, um erro gravíssimo, porque não pode ser escrito nome próprio com letra minúscula. Então, nós temos que corrigir Fabiana, temos que corrigir Carla e temos que corrigir Eduarda, porque são nomes próprios e estão escritos com letra minúscula. As histórias infantis contam sobre personagens inesquecíveis, como o Pinóquio e a Branca de Neve. Aqui está corrigido certinho, iniciou a frase com letra maiúscula, não temos que fazer nada de correção aqui. Aqui nós temos Pinóquio e nós temos Branca de Neve. Pinóquio é o quê? É o nome próprio de um personagem. Branca de Neve também. Então, nós precisamos corrigir esses dois nomes aqui. Aqui nós temos uma pequena produção de texto. O que você vai fazer? Imagine que você viajou com a turma da escola para outra cidade e quer escrever um cartão postal para um amigo ou parente. Primeiro, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos fazer o planejamento do que você pretende escrever no postal ou no cartão postal. Escreva seu nome completo. Você é o remetente. Quem é o remetente? Quem manda aqui escreve. Como será a saudação? Oi, querida. Tudo bem? Do jeito que você quiser escrever. Querida mamãe, querido amigo, querida prima. É para quem você for escrever. Se você quiser colocar o nome da pessoa, pode. Escolha o lugar para onde você decidiu ir e a data da viagem. Então, você vai colocar o nome da cidade e a data da viagem. Conte aqui, conte o que está fazendo, conte o que está fazendo em sua viagem. Então, você vai dizer, imagina o que você poderia fazer nesse lugar que você se encontrou. O que você poderia escrever nesse lugar? O que você poderia fazer lá? Escrever nesse lugar, perdão. O que você poderia escrever sobre o que vai fazer nesse lugar? Escreva. Em matemática, nós vamos fazer apenas o estudo da tabuada. Não precisa escrever agora. O que nós vamos fazer? Vocês vão estudar. Eu vou postar um link no qual você vai estudar a tabuada de forma brincando e aprendendo. Certo? Então, um beijo e até a próxima aula.